Música Posso até estar velho demais Presta-se encartear Mas quando eu devo eu fico assim Alguns dizem jovial Eu só peço não me leve a mal Pelas atitudes que eu possa tomar Música Faça tempo pra tudo te mudar Faça tempo, faça tudo retornar Eu só peço não me leve a mal A mesma eu sou de animação Tanto tempo e ainda estou bem Há muito que eu já sei Que a noite de um dia que eu fiquei feliz Termina assim A noite de um dia que eu fiquei feliz Termina assim A noite de um dia que eu fiquei feliz Termina assim A noite de um dia que eu fiquei feliz Termina assim A CIDADE NO BRASIL